Fala galera, bem-vindo com mais um vídeo de Roblox e do Bear Alpa, botões com um escarito meu, me pediu muito meu amigo um vídeo de Bear, e finalmente o Entryon, na verdade o Entryon finalmente né. Que hoje, deixa o like já, se inscreve no canal, ativa a notificação, então eu não vou mostrar nada, mas eu vou revelar um negócio, se o Afrocity voltou, ou é mentir, que é tipo, vocês vão lá e eu fui lá em Breva, e do nada o Afrocity removindo, e a Bear, e o cara? Olha, eu vou explicar o que é isso, primeiro mano, isso é uma coisa que você não deve fazer nunca no Bear, que tipo, você vai aqui, daí a Kim ganhou ontem, vai aparecer um, mas não tem nada a ver cara, Essa, essa Bad, e se tiver com um, olha, não usa hack, nem usa cheats, porque esses caras usam cheats, mas o cheats, ele colocou até que uma parede tava proibida pra passar, não podia passar, daí de repente o, Os caras ficou tudo, tudo tipo, eles, usaram cheats, daí o, cheats, e não esqueceu de tirar badges do local, mas agora, assim, os caras usam cheats, entram lá, Ela tava, ela tava tudo funcionando, o, o, minigame dela, mas infelizmente, não tem mais como pegar a Bad, mas, se ela voltar, eu gravo uma, se ela voltar, ou a Trost, tinha outra Bad aí, Que, atua de novo, que é, bom, um youtuber não falou, ou, que é o, que é o, defane, defane, é, infelizmente, não foi removida, essa skin, mas, quem pegou, pegou, eu não peguei, porque eu não jogava desde a época dela, mas, Ela era de julho de 2020 22 de julho ela tava disponível Mas, hein, meu Ela, sim, ela Veio pro Bear Colar menos de um dia Ela foi removida Depois ela foi adicionada no Bear de novo Depois foi removida mais uma vez Se ela tivesse continuado seria meu sonho, né Mas, infelizmente Não Bom, mas Estão falando que o Sam Aquela Bad Não é uma Bad, na verdade, é uma Skin, né Que ela é grandona E solta esse negocinho vermelho lá Ela vai voltar na Deluxe Você não sabe o dinheiro Mas, assim, estão falando que todos os Bobs Vão voltar, mas Hoje eu tô explicando sobre o Afrocity Então, vamos continuar Bom, agora eu vou explicar A curiosidade e a mudança Que uma Que o Afrocity é vermelho E com cabelão Afro Um Afro É Afro, Afro É, beleza Afro Afro, né Beleza, esquece isso O negócio de Afro, Afro Esquece Mas Ele muda do Atrocity Que é uma Skin que tem cabelo E é vermelha E ela muda De cor De uma cor diferente Quando ela anda Ela é azul E Aquela Cor sem Entre lá E E já o Afro Ele é Não tem cabelo Ele é laranja E E E a Skin Dele é Eu vou mostrar aqui pra vocês Como ela é Ela é assim É tipo o Afro Mas assim Não é uma Skin Mas ela é bem rara Eu já vi ela numa partida Que tava meu amigo De Zob E Um cara tava de Atrocity Lá na Team Spectory Mas é a Team Spectory Que voltou no aniversário Tá Bom, gente Então é que Essa é a diferença Que ela é Uma é laranja Outra é vermelha E ela muda De cor diferente Porque o Atrocity É verde E Rosa Daí o Afro É um azul Com Outra cor lá Sem intro Que eu não sei a cor Se é cinza Prata Que eu não sei Essas cores aí Mas A Skin Do Atrocity Ela é mais rara Sendo que Assim O O Atrocity E ele é muito raro Apenas 6.046 Pessoas Pegaram ela Daí Alguns youtubers Me ensinou Como pegar A Ela O Atrocity A Frost Que eu vou explicar Por que ela veio Pro Bear O Afrocity Bom O Afrocity Ele veio Pro Bear Por causa É que Todo mundo Tava querendo Um Um Atrocity Mas Daí Eles não Colocaram O Atrocity E a T-Spectory De novo Eles colocaram Um outro Atrocity Pra ficar Mais engraçado Colocaram Um cabelo Afro Gigantesco Que assim Ele muda Quase nada Do outro Lá Só muda As cores Eu vou mostrar Aqui Pra vocês Google É É A A Bem Louca Salve Liga Não Pra vocês Pesquinhos Afrocity Olha A Atrocity Bear Vai Uma Isquinha Assim Ó E eu Vou mostrar A walk Dela Ó Um Giff Dela Parece que tem uns dentes Quando ela anda Mesma coisa que o Afrócite E muda uma coisa só no nome Que Um é Afrócite Não Atrócite Só muda o F Pelo T O T pelo F Tanto faz Agora Esse Afrócite Eita Que isso Ô louco A skin dela é Sim Ah mano não é possível que tenha esse negócio aqui Esse monstrengo aqui E um gif Dele ó Olha que diferença Ele fica sem intro na segunda walk Dele Ele não tem perna Braço Igual o outro Cara mas eu achei top Essa imagem aqui O que tá acontecendo mano Cara eu achei muito top Essa imagem É muito satisfatório Daí tem aqui um vídeo De como conseguir Que o Conor 3D fez O Premium Salad Também fez Esse vídeo ó Esse é Space Bean Afrócite vs Atrócite Eu acho que os dois são concorrentes Mas Não é provado Que eu não tenho certeza Né gente Mas Aqui ó Esse é do Premium Salad Bom o vídeo foi bem rápido Só pra explicar Do Afrócite Como foi Então Deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Caso queira mais vídeos Como esse Então Tchau E Fui 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 Pega o Foxy É gente É o que o cara falou Na live Que eu tava participando Mas tá Tchau